Acordei agora, preferi me isolar um pouquinho, dormir sozinho Dormi na pousada em frente onde eu tô dormindo Não tava conseguindo dormir em casa, tinha muita gente Muitas pessoas, muitas energias E eu preferi vir pra um lugar frente ao mar pra dormir E escutar o barulho do mar Acredito que o barulho do mar, o mar é a proximidade É o lugar mais próximo que a gente tem contato com Deus Então hoje eu vou tomar um banho bem gostoso Vou renovar Minhas energias, além de renovar, vou mandar as energias positivas aí Nessa caminhada do nosso amigo Kevin até Deus E eu resolvi vir pra esse quarto Pra falar um pouquinho e pensar mais, me aproximar mais de Deus Às vezes a gente fica muito afastado dele O nosso cotidiano afasta nós de Deus A tecnologia, a informação A nossa vida moderna nos afasta E hoje eu escolhi vir em frente ao mar Queria agradecer a galera da pousada Que vista pro mar, que liberou essa pousada pra gente aí E olha esse barulho do mar, ó Eu dormi com esse barulho, tentei, né? Ai, na cabeça É, hoje vai ser um dia que eu atualizei minha passagem Vou ver como é que vai ser lá em São Paulo Vou tentar ir no enterro, no velório E tô indo pra São Paulo já já Hoje eu vou fazer essa correria E vou ir treinar Coisa que o Kevin sempre... Às vezes ele me chamava pra treinar, cara Teve uma vez que eu treinei por causa dele Eu tava com tanta dor de cabeça E ele falou, tô indo treinar projetinho Tomei pré-treino à força E fui treinar Eu sou um cara de poucos amigos Sou uma pessoa que tem poucos amigos Dá pra contar nessa mão E ele era um deles, sabe? Ele me olhava com olhar de respeito Poucas pessoas me olham ainda com olhar de respeito E isso eu valorizo, velho Como se fosse um semblante de guerra É um rei falando pra uma outra pessoa Que eu te respeito, brother Eu sou rei, mas eu te respeito Eu digo rei porque ele é um cara, pô É um artista É um cara que, além de ser meu amigo Eu admirava ele como artista Então ele me olhava, tipo Eu posso? É isso? Caramba, tô louco Fiz isso de respeito Então ele me olhava com olhar de respeito E eu consigo ver o semblante das pessoas Quando vem falar comigo Ele nunca me deu problema Nunca foi falso Pulou na bala Em várias situações comigo Na música Várias outras coisas Inclusive ele compartilhou Uma coisa no Instagram E pessoas mandaram pra ele Ô, tô tá errado, mano Ele ficou dois dias falando comigo Togurumi, perdoa, não sabia Sou inocente, mano, eu te amo E sem querer, na minha correria Eu não tava conseguindo responder Ele falou, mano Mandei áudio pra aquele safado Sem vergonha Mano, não sabia, mano E eu falei Cara, esquece, mano Deixa, deixa, deixa rolar O tempo, o tempo Já foi A pessoa colava, mas já foi Ele que errou Não foi você Você não sabia Deixa quieto Marcha nos trabalhos E ele, mano Me perdoa Eu sou certo pelo certo Até errou Eu falei, mano Esquece, cara Vamos pra cima Caraca, e uma das últimas mensagens Que ele mandou pra mim Foi Vamos treinar comigo, parceiro Vamos treinar Vamos treinar Eu não compartilhei aquilo Eu quero ser o bem Caramba, você não quer treinar comigo, mano Então hoje eu vou fazer um treino Desse final do Kevin, mano Tamo junto, galera Bora E a minha maior preocupação atual É a filhinha dele E a mãe Eu vou dar todo o suporte pra família No que der e o que não der Eu acho que vai ser uma grande dificuldade Pra família nesse momento N coisas que eu quero ver O homem da casa Era o chefe Era o rei da casa E o nosso trabalho como amigo Como eu falei Como eu bati no peito E falei que é um amigo É ir lá e dar todo o suporte Isso que é amigo Isso que é respeito Certo pelo certo Masha, Felas Vamos pra cima Põe aí, mano Chama lá Dez crianças, mano Pra eu dar pras crianças Chama lá, mano Consegue chamar? Não Chama lá, então Fecha aí Dá pra tu, pai? Só de boa treinando, hein? Satisfação Então é isso, rapazela Tamo na Summer Fit Eu tinha colocado isso aqui Na minha mala Sem saber, velho Então os chaveiros acabaram Mas a pulseirinha tem Só no treino, pai? É sim Então é isso, mano Clima no Nordeste Muito legal, mano Assim que a gente achou, mano Olha isso Cidadezinha tranquila Pacata Deixa nos comentários Qual cidadezinha Vocês querem que a gente invada, mano Legal pra caramba Cidadezinha praiana Acho que a A mansão Nordeste Tá sendo toda programada Tá sendo toda estruturada Pra trazer um E aí, pai? Só de boa? Só de boa Summer Fit Você trabalha aí? Summer Fit Correria total Cadê a galera da academia? Segunda-feira, pô? Não, velho De manhã tava Vou quase ao lado Aí a partir de 12 horas Chegou a galera Mas ninguém treina esse horário, pai Por que que não tem Cada gente aqui treinando, pai? Segunda-feira, pô Segunda-feira, na minha época Era o Dia Internacional do Peito Quando eu comecei igual você, pai Eu treinava peito Três vezes por semana, bro Era peito de manhã Peito à tarde A academia fechava 10 horas Eu ficava às vezes E eu não conseguia Porque eu estudava Parei minha faculdade Por causa do treino Olha o Davi aí Só um treino também Então, galera Tá rolando dois treinos por dia Aqui na mansão Nordeste Na estrutura Nordeste A gente tá só captando ideias Pra gente começar um novo canal Uma nova estrutura Colecionando patrocinadores também Inclusive, se você quiser fazer parte Desse projeto Nordeste Nordestino respira pinga Cachaça, mano Tipo, às vezes você treina Você é fitness Não, o cara tá Mas o Nordeste respira, mano Os caras tomam pinga 24 horas Não, 24 horas não Tomam pinga pra almoçar Quer ver, ó Hein, pai? Os seus familiares tomam uma pinga Antes do almoço? Seus familiares tomam uma pinga Antes do almoço? Meu pai Por que, pai? O Nordeste não vai de pinga Cachaça? Cara, ele sempre fala Que vai esquentar um pouco, né? Agora só não sei o que Pra dar um apetite Meu pai também fala isso Meu tio É Pra dar um apetite a mais Ele fala, né? E eu falo pra cachaça e caranguejo Fazer um produto Que o paulista usa É opinião minha É visão minha Né? Que tem a vodka lá Que a galera usa Mano, galera Vocês veem a galera fitness Postando só treino Mas no final de semana Os caras vão pro rolê Vodka Conheço vários Mas a questão é Nordestino consome cachaça, Bruno E eu vejo a molecada jovem Vai pro rolê É cachaça E um ninho Tu dá pra curtir a noite toda, né? Rapaz, aí meu pai Ele toma com mel Cachaça com mel Se torna até melhor E o pessoal mais jovem Usa cachaça também? Caramba É Como tu acabou de falar Nordestino é pura cachaça Até os caras que treinam Final de semana Até os caras que treinam Ah, rapaziada Vamos ver esse mano aqui Seu pai consome cachaça também, pai? É, doido demais, velho Por que, pai? Eu quero que ele não vou deixar assim mesmo Tu também? Também Tu chega a ter o olho O olho escuro de cachaça, hein, pai? Não tem nada Aí final de semana vai pra praiazinha Uma cachaçinha, caipirinha Pra praiazinha, bate uma molinha Aí tem aquela resenha no final, né? Aquela cachaça Eu particularmente nunca tomei cachaça Vim tomar agora De vez em quando aí pra E aí, meu nome Cadê? Pegou? Pegou? Pegou as cachaças Cachaça, pai? Tá maluco? Eu quero duas que facam mais mal Quer o quê? Duas que facam mais mal Ah, só dá pra ser irmãozinho, ó Quer uma, pai? É isso, mano Chaveiro Chaveiro foi tudo, menor Os cara foi tudo Dá lá pros moleques do quebrado aí Você tem quantos anos, menor? Onze Eu sempre pergunto pros moleques paulistas, né? Qual que é o sonho deles? Qual que é o seu sonho, menor? Você joga doido de futebol? Você joga doido de futebol, mas você sabe jogar bola? Hum Sabe nada, pai Sabe mesmo? Gosta de jogar bola? Hum Você tem quantos anos? Eu sei Quanto? Sete Sete anos? Vixe, Maria E você, menor? De treze Treze anos? Qual o seu sonho? O sonho é jogar do lado também Mas sabe jogar? Eu não Ô, pai Tem o que aí? E você vende tapioca assim? Deixa eu ver Esse cara vende tapioca na norma Hã? Pra moção Quem? Pra moção é uma repórter Você quer ir pra moção, menor? Ah, esse cara vende tapioca na... Puta boca Não ando com dinheiro, faço Então tá se usa Pix até... E você vende tapioca no carro, pai? É, às vezes de moto, quer dizer? Às vezes de moto E quem faz? Eu que faço Você que faz, mãe, uma correria O dia inteiro vendendo tapioca O dia todo dia Tem tapioca E a tapioca pura, né, pai? É Essa é goma diferenciada E a tapioca pura sem recheio? Não, a gente vem com recheio Mas a gente não trouxe, não A gente faz ela recheio de frango Carne de sol Quantas tem? Dez e cinquenta só Maravilha mais, hein? A gente traz ela só com copo Aí tem o leite de copo separado, né? Aí tem o leite de copo Quantas tem? Aqui, deixa eu dar uma aqui em casa Diz, hein? Três, duas, três Cartão não aceita, não, né? Não A gente anda que tá começando agora também, né? Um, duas, três, quatro Trabalha com bolo, né? Trabalha tudo um pouco, né? Onde põe lá? Dez, onze Doze Fica tentando ralar Pra mostrar um negócio Quatro, quatro Quanto dá isso aí tudo? São muito bom de matemática, não Quatro, quatro Quinze vezes três Dá quarenta e cinco reais Quantas tem, você falou? Tenho, quatorze Então vamos lá Vamos arredondar quinze Quinze, quinze É três quanto? Quarenta e cinco reais Correto? Sim Sim ou não? Sim, tá certo Quarenta e cinco reais E quanto que é o leite de copo? Lá vai junto? Se eu comprar tudo? Vai junto Então leva lá pra minha casa, pai Pronto, olha aí, irmão Deixa a bênção Amém Deus ajuda quem trabalha Você tem fama Tamo junto, pai Você chega demais É que eu adoro Tô sem celular Mas você chega Direto Leva lá pra nós Sabe onde nós tá lá? Eu não sei onde é Espera aí que nós vai lá então Que eu vou pegar o dinheiro pra tu É isso, menosada? Marcha? Bora Cadê um de treinar? Eu preciso sacar dinheiro Tem dinheiro lá em casa, olha lá Mas a galera aqui nos apertão Os meninos treinando, hein? Vamos lá Comprar as tapioca Ajudar o nordestino A tapioca é a pura A galera do nordestino gosta de tapioca Hein, menor Pega um tapioca pra tu lá Pega lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Comer a tapioca Chega aí, menor Marcha Hein, pai Dá umas tapioca pro menor E comer Topa tu, pai O resto é gorjeta Pra você fazer mais tapioca E meter marcha A noite Trabalhar 24 horas Quando a gente tá no foco É 24 horas trabalhando Metendo marcha Fica à vontade Fica à vontade aí, menor Dá pra as criançadas aí, menor Pode pegar, pai Seu primo, seu tio Pega aí, menor Pega aí, tu Vou pegar Pega umas 5, menor Que eu não vou comer tudo, não Pessoal lá de casa Vai falar pro seu avô Pronto, queridos, eu ir ando Dá certo É isso mesmo? Dá certo? Vou botar sacolinha Essa aqui eu vou levar ali, pai Dá pra pôr ali pra nós? Dá sim Põe aqui no carro Põe na sacola pra nós ali Tamo junto, pai Como que é seu nome? João João, vou te dar uma pulseirinha da mansão maromba, João Gosta de tapioca, pai? Gosto Pega uma aí já Após treino, pai Carboidrato É o leite de coco diretamente da fonte Aí é, é o couro É o couro, pai Obrigada Deus não domine o caminho de vocês aí na caminhada Que vocês trabalhem mais e mais e mais Porque vocês estão trabalhando pra vocês Quando você faz o que ama Você faz o que se sente bem Não existe hora Se existe força de vontade E evolução É isso, pai Eu achei que faltou atitude sua no vídeo pra pegar a mulher, pai Eu desenrolei a mulher pra tu na sua frente Falei beijo E você ficou lá Deixa eu dizer, ó Você viu o vídeo? Não faltou atitude? Faltou atitude, pô Tá bom, princesa O cabelo é acostumado a errar tanto o gobro Quando as coisas vêm dada de marco É isso que é pecado, pô Seu filho Pega mais um pro seu filho aqui Faltou atitude, pai Mas tu ganhou o tamanho Faltou em granil Faltou levando o gobro direto, pô Ela se encheu direto Se encheu direto, direto Tamo junto? Eu tô errado, pô Eu tô errado Eu tô errado Eu tô errado tanto o gobro nas coisas Eu tô no TV Vixi, eu vou tá aí Eu tô me achando Prouxe Eu vou tá aí Olha